E aí galerinha, aqui quem tá falando é o Matheus Sabino, e hoje eu não trouxe aqueles jogos legais que vocês gostam, eu trouxe um jogo interativo para crianças bombarem na internet. Então deixa eu recomeçar aqui, então vamos lá. Fica triste não, a vida é tudo. Fica triste não, velho. Se anima. Não sei se dá para ver muito bem para vocês. Ah, velho, o que é isso? O jogo tá me trolando? Espera, velho. Calma. Seja o Edu que é a bonzaça de jogo. Deixei muito like nesse vídeo que, no próximo vídeo, eu vou trazer um joguinho que eu acho bem legal. Um joguinho de luta. Eu gosto muito dele. Vamos lá. Vamos subir a escada. Ó, vou mostrar para vocês os controles que vocês devem usar. São esses. Eu não sei se deu para vocês verem bem. É as setinhas e a barra de espaços para passar o ânimo. Olhe no botão para bloquear o encrenqueiro e proteger os internautas das vibrações negativas. Então tá. Não é justo, né? Então, quem mandou você ficar sem encrenqueiro? Vamos lá. Eu não vi você, não. Quase que eu passava. Tá triste? Tá triste não, velho. Ah, eu gosto de dizer que tua... Oh, eu gosto que vocês é bonito... Quando... É vermelhinho. Gosto do vermelhinho. Hum... Depois eu vou ali. Mas eu tenho gente para animar. Ei, minha pontuação é 130. Quantos que precisa ainda? Ah, já... Já... Coisei? Já coisei tudo? É o que você quiser. Vamos. Pronto, vamos lá subir a escadinha de novo. Pegue o megafone e use-o para denunciar o comportamento cruel de encrenqueiros. Eu queria guardar essa por vermelhinho ali. Pronto. Ninguém mandou você ser cruel. As pessoas. Ah, vai perder ponto. O que é isso? Não tá triste, não. Tem um probleminha aqui, velho. Não acredito, não. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ah, não, né, velho? Pronto. Pelo menos você se foi. Agora eu não sei como é que eu vou fazer isso. Não tô ouvindo ninguém por enquanto. Pô, coisa... Peraí. Deixa eu ter gente para lá. Ah, tô te vendo. Ah, não. O que é isso? Ah, velho, tô nem menos cinco. Aí, também já é demais. Mano. Prefiro pegar esses verdinhos aqui. Não precisa fazer isso toda hora, viu? Vamos. Vou pegar aquilo, não. Vou pegar o megafone, não. Não, já é. Eu gastei a top, porque eu não ia... Eu nem vim que precisasse de mim ali. Aí, eu gosto de dizer que tu é bonito e tu também vai ser bonito. Vamos ver o nível da bondade. Sessenta e seis, velho. Tem que ser cem. Ó, por que é o burrice que eu fiz, velho? Isso aqui tem a plataforma para aqui para baixo. Galera, aqui tem quatro mundos. Existem quatro mundos aqui. Tô jogando esse primeiro mundo e no... Sério, velho, que eu tô... Acho que tá na toa. Ó, fica triste, não. Era nem para ter esses bichos aqui, viu? Que burrice foi essa que eu fiz? Não vou conseguir. Tem que pegar aqui. Ah, eu nem vi você. Parece bonito. Vai, 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 alcança. Na caverninha. Ainda bem, não perdi nenhum ponto. Ainda bem, né, velho? Não sei se vocês estão escutando a minha voz por causa dessa música. Ó, gente. Por favor, deixa bastante like aqui. Deixa eu acabar com esse encrenquinho aí. 245, pensei que eu tava com mais. Minha pontuação máxima aqui já é 400. Vocês acreditam? Minha pontuação máxima aqui já é 400. Então, né? Espera um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou... Voltei, gente. Era um pequeno problema. Para! É... O pequeno problema é... Tecnico. Pode encanar umas coisas aqui também, né? Vai! Aí! É isso que vai acontecer com você também. Que mandou o CC encrenqueiro. Ah, velho! Não era pouca coisa aí. 300 pontos eu tava com 310? Não acredito nisso, não. Ah, não? Tava com 305? Ah, não. Esqueci de animar vocês. Toda vez nessa parte, a música fica mais forte. Ah! Que cagada eu fiz aqui, velho. Vamos. Vamos. Adeus pro universo. Vamos lá, vamos internauta, daqui a pouco você vai chegar ao topo, é como eles chamam, o internauta, parabéns internauta, mas você ainda não terminou, chegou a hora de testar suas habilidades, tá bom. Causa reações em cadeia, ao compartilhar vibrações positivas, você pode ajudar a tornar a gentileza. Já estão felizes, não precisa ficar pulando de alegria não. Não preciso conversar com alguém que está sendo cruel ou me deixando desconfortável. Se eu ver usuários fazendo bullying comigo ou com outras pessoas, poderei usar minhas configurações para bloqueá-los. Tu fala inglês? Aqui é em português e tu fala inglês, é tchau. Posso resistir ao bullying? Quando... Quando uso minha voz para o bem, sou corajosa na internet. Denunciando. Dei mais 20 pontos. Quando eu terminei eu estava com 340. Sei lá com quantos pontos eu vou estar. É hora do desafio. Use suas vibrações positivas para que se faça a tristeza. Vai lá, Bion. Espera um pouquinho que daqui... Então voltamos. Vamos continuar. Olha o que vai acontecer com esse daí. Olha o que vai acontecer. E pronto. Chegamos ao final do vídeo. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa eu pausar aqui sem querer. Esse foi o vídeo de hoje. Ainda tem mais 3 minutos para explorar. No próximo vídeo eu continuo. Tchauzinho. Valeu e falou.